Música A Mostra Mundo Árabe de Cinema esse ano vem para a 11ª edição. É uma grande alegria porque 11 anos já mostra que é um evento consolidado, que é parte do calendário cultural da cidade de São Paulo, com parceiros também importantes nessa caminhada de 11 anos, como a Câmara Árabe, o SESC, o Centro Cultural Banco do Brasil, a Biblioteca Mário de Andrade, Casa das Rosas, teremos vários espaços exibidores. A Mostra esse ano traz 31 filmes, além das sessões permanentes, que é o Panorama Mundo Árabe, a sessão de Cinema Palestino e a sessão Diálogos Árabe-Latinos, esse ano nós temos duas sessões especiais a partir da curadoria, uma que é Imagem, Tempo e Memória, que são filmes que lidam justamente com a busca e com o olhar mais a tempo para a imagem. E uma segunda sessão que chama-se Pequenos Olhares, que é composta por três curtas-metragens de animação feitos a partir de desenhos de crianças palestinas e iraquianas. Esse ano é o primeiro ano que nós trazemos filmes de animação para a Mostra Mundo Árabe, o que reflete também uma produção muito diversificada que existe nesses países e que inclui o cinema de animação. Então é um prazer para a gente, mais uma vez, poder trazer não somente a oportunidade de que o público brasileiro entre em contato com essa rica cinematografia, mas que também isso seja sempre um espaço para que nós possamos compreender um pouco mais sobre a própria sociedade brasileira, sobre todos os traços e as vertentes culturais que formaram a nossa sociedade, das quais a cultura árabe é uma presença indelével. O filme Os Homens de Argila fala sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os soldados africanos que foram levados à força pelo exército francês para participar da libertação da Europa. Eu faço o papel de um dos soldados mais jovens do filme, mas eu não vou contar mais nada, assim quem sabe vocês venham assistir ao filme. Para mim, foi uma honra poder protagonizar esse personagem, porque é um personagem muito difícil. O filme demorou seis anos para ser concluído. Foi muito tempo e muito desgaste. Mas, como eu disse, a coisa mais importante é homenagear os africanos, asiáticos, brasileiros e todos que fizeram parte da Segunda Guerra Mundial, pois foi uma tragédia. E sem o apoio desses homens, desses jovens, nós não estaríamos aqui. Por isso que foi tão importante para o Murat e para nós, atores, fazer esse filme. Para a gente é muito importante, porque é muito difícil de achar esses filmes em um circuito comercial em São Paulo. Então, é uma oportunidade de mostrar a produção cinematográfica desses países, que tem uma produção grande, importante, reconhecida, de qualidade. Então, é muito importante para a gente trazer a visão do mundo árabe pelos cineastas e pelos diretores árabes. O mundo árabe está atualmente vacilado com aquilo que o Ocidente chama de islamismo, de terrorismo. Mas esse não é o país árabe, não são os países árabes, não é a cultura árabe. A cultura árabe e a arte é essa que nós estamos vendo aí. Trouxemos esse ano 31 filmes, cada um melhor que o outro. Música 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 Música